Quem saiu do jogo foi a Fernanda ontem com 57,09% dos votos, em segundo lugar ficou a Giovana com 37,85% e a Beatriz com 0,05,06%, quase nada. E você sabe que muita gente ficou feliz com a saída da Fernanda, né? Muita gente comemorou. É, muitas, muitas pessoas comemoraram e daí a Fernanda foi, ela saiu, ela ignorou o Davi, Davi foi falar com ela, ela ignorou, saiu. O engraçado é que ela saiu de chinelo e ela foi falar com o Tadeu e o Tadeu é muito alto, né? E ela é baixinha, ali de chinelo ainda ficou mais baixinha, entendeu? E daí ela foi lá pra eliminação ali, pra falar com a Thaís Sersosa, que é um Ed Gama, né? E a Fernanda, ela foi como ela é, ela falou que ali dentro da casa é outra coisa, que ela vai rever as falas dela. Lógico. Mas deixou bem claro, assim, as coisas que ela pensa, que ela acredita. Ficou abismada dela ter um milhão e trezentos mil seguidores, que ela falou o seguinte, do jeito que vocês falaram aqui, eu achei que eu tivesse cancelada, que eu não tinha nenhum seguidor. Aí o Ed Gama falou, é que tem gente que te ama e tem gente que te odeia. Lógico, como tudo na vida. Isso, ficou abismada também com o número de seguidores ali do Davi, né? Mas a internet tá polemizando uma coisa aí, que é a Thaís Fersosa. Porque disseram que a Thaís ficou calada diante da Fernanda. Uns acham que, na verdade, ela não estava concordando com os absurdos que a Fernanda estava falando, que a Fernanda é ela mesma, né? E outros acham que ela não tomou atitude, sabe? Ela não conseguiu segurar a entrevista. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Agora, o que o pessoal que tá ouvindo a Band FM acha? É, a gente quer saber disso. Thaís Fersosa foi bem ou foi bem mal? Exatamente. Já, já, na Band FM.